E aí, Clanchadão, aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Axiom Verge. Metroidvania é sensacional, desenvolvido por um único carinha, o Thomas Rapp. A gente leu na internet a respeito deste jogo e realmente ele excede as expectativas. É disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e também para computador. E hoje é o último episódio. A gente já começa no ovo, com as paredes pulsantes. E... vamos ver qual é que é. Todos os upgrades já foram pegos. Vocês podem conferir na playlist deste jogo, que a gente tem disponível. A gente fez por votos de... Ah, quase. 63% do mapa. Olha só, não sabia que estava passando para o Kupervar. Módulo de tamanho. Aumenta o tamanho do projétil. Sinceramente, nem enganjava disso. A gente descobriu agora. E olha o que a gente já fez nesse jogo, já umas duas, três vezes. Olha, pegamos as partículas vermelhas. Bem, aqui a gente já entra mandando uma bomba. Está desacelerada nesses inimigos, porque eles são muito pesados. Bastante difícil, viu? Derrotar. Se a gente deixa ele falando sozinho, o que é melhor fazer. A gente já usa outra bomba. A gente já usa outra bomba. Vamos abusando aí dos obstáculos, para ver se fica mais fácil derrotar. Mas não fica muito não, viu? Muito bem. Chefe. Tem esse chefe aqui. Demônio. Errou o seu atentos. Demônio, atentos, desmatar. Bem, valeu a tentativa. Parece que não estou realmente preso. Então, será que eu posso simplesmente atravessar? Sim. Pode simplesmente ignorar esse chefe. Aqui temos uma passagem secreta. Uma mensagem que eu não mirei. Hum. O inimigo meio que desapareceu. Vocês notaram? O que será que aconteceu? Vamos usar esse inimigo aqui. A gente vai usar ele para abrir a porta para nós. Pronto. Pronto. Nada como uma passagem secreta. O que temos aqui? Cortador reverso, gira no ar, mudando direção em seguida. Selecionar S ou F. S e F. Está aí, uma arma secreta. Uma arma secreta e um texto também. Aqui não tem problema, só passa. Vamos entrar aqui. Acho que é uma coisa crítica, viu? Putz. 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 Esta área é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. A gente mais morreu, se a gente tivesse feito chefe, teria sido menos traumático. Muito bem, agora é só terminar o jogo. Matou esses bichos aí, mas acho que se eu salvar de novo eles aparecem. Tomara que não. Muito bem. O assunto só vai subindo. Uma boa. Tem uma mutação que a gente não pegou. São duas mutações dos tentáculos, mas elas não são obrigatórias. Muito bem. Tentos nem falou nada. Muito bem. Aqui está você. Nossa. Bugou. Sim, me perguntava quando que você apareceria. Fazia tempo que eu não via outro humano. Que geringonça é essa que você está usando? Está tudo bem? Ela me protege do patógeno. Eu usava um dispositivo muito menor, mas o Rusalque o destruíram. Essa máquina desajeitada apenas retarda a minha morte. É verdade que você liberou o patógeno no mundo inteiro? De propósito? Sim. Então é melhor você começar a se explicar. Se eu falar demais, aqueles que te aprisionam terão que matá-lo. Vamos tentar assim. Há muito tempo, este mundo Sudra era a porta de entrada para uma civilização sem igual. Como um porto no caminho para a maior nação já imaginada. Mas o porto ruiu. Quando cheguei aqui, eles mal se lembravam de quem eles eram. Eles tratavam a própria tecnologia como superstição e reverência religiosa. Quando atravessei a ruptura pela primeira vez, vindo da Terra para a Sudra, eu esperava encontrar conhecimento. Ao invés disso, descobrir que eles usavam a ruptura para manter afastado o resto do universo. Na cultura supersticiosa deles, o universo é um tabu. Por isso, não me arrependo de remover o único obstáculo em meu caminho. Você recorreu ao genocídio só para isso? Imagine milênios de progresso científico, cultural e tecnológico. Uma civilização tão avançada que o nosso mundo seria paleolítico perto deles. É isso que existe além da ruptura. Morte, doença, guerra, fome, tudo isso seria coisa do passado. Mas os sudranos eram obstinados. Isso era a fruta proibida. A ruína de um único povo em favor de toda a humanidade. Que outra escolha eu teria? Bem, você conseguiu. Você tem o atratório da ruptura em mãos. Por que não desligá-lo? Os russal que foram a falha do meu plano. Eles são mestres na guerra. Desligando o atratório, eu também os liberto. Mas, Trace, você... Com você ao meu lado, nós temos uma chance. Quer me ajudar? Hum, deixa eu pensar. Ok, já pensei. Minha resposta é... Claro que não, seu idiota hipócrita. Que assim seja. Muito bem, agora... É muito simples. Tem que estourar aquilo ali em cima. E pra isso... Tem que estourar... Os drones dele. Tentar proteger aquele negócio, só que não consegue estourar. E de vez em quando eles dão um HPzinho pra gente. Quebramos a primeira vez? E tá aí a El Cenova pra ajudar. Já começa a bater de novo. Aí se inova, não perde tempo. Eles estão alterando, mas... Eles estão alterando, mas... Eles estão alterando, mas... Eles estão focando ali. E aproveita pra... Saber se é uma reta aqui da... Eles estão alterando. Eles estão alterando. E aproveita pra... Do teclado. Porque realmente exige. O teclado é o que realmente exige. Então se inova, tecendo... Apulho ainda. O teclado está sofrendo um pouquinho. Daí. Daí. Se não me engano, essa é a última parte Não, não é Ah, é a última parte É que nós conseguimos derrotar Só pulando ali e massacrando com a arma número 3 É, parece que eu perdi Azenova, conseguimos Arturo, se foi Perdoe-me, mas preciso fazer uma última coisa Que dúvida, né? Você vai matá-lo, não é isso? Ele não pode fazer mais nada Esqueça isso Infelizmente, não podemos correr esse risco Isso era inevitável, 3 Não se culpe Atetos Eita Desintegrou, Atetos Então é isso Nunca saberei se... Digo, e se ele fosse perdoado? 3 Se você não é ele Ele fez escolhas erradas Você não Mas agora é hora de você voltar pra casa Voltar pra casa? Como clone de um genocida? O que eu faria lá? Não se preocupe Nós cuidamos disso O que é isso? De repente fiquei cansado Descanse um pouco Quem sabe nos veremos outra vez Espera, por favor Acabou Eu ganhei um ativo por poupar aquele chefe Opa, pulei Quando sobrevivemos? Quando sobrevivemos? Não li Desculpa Eu estava de volta Mas foi diferente Foi como se nada tivesse acontecido O laboratório estava destruído Mas estava ileso E ninguém parecia estranhar aquilo Não fiquei por muito tempo Tentei retomar minha vida Mas algo parecia errado Acho que nunca me senti parte desse mundo Precisava voltar pra Sudra Buscar a verdade Comecei com o que tinha aprendido lá Estava determinado a descobrir a razão disso tudo Era o que me restava Os olhinhos dele brilhou verde É isso aí Acabou a ser um verde O final é meio Meio confuso Conquista, overclocked Conseguimos em menos de 4 horas E pouca coisa a gente pegou Teve upgrade que a gente nem usou Mas não era necessário uma conclusão do jogo 23 mortes Morremos em matetos Umas 5 vezes brincando Nessa última área Mais de 10 vezes Foi muito difícil Mas é isso aí Vai ter um pouquinho mais de final E pronto Quem está aí? Muito bem Atentos Achou mesmo que podia escapar? Afinal de contas Não adianta fugir de si mesmo Muito bem No final Confesso que eu não entendi nada Dei umas pesquisadas aí na internet Vai ser entender algo E também não entendi Mas tem a ver com múltiplas dimensões Ou uma simulação Eu acho que teria que ler aqueles Todos aqueles textos Sabe? Aqueles diários Para ajudar aí No entendimento Do final Mas é isso então pessoal Está aí Axion Verde Eu gostei bastante Espero que vocês tenham gostado também Recomendo jogar Se tiver uma promoção É umas 10 a 10 horas de jogo Bem gasta Até mais Dependendo De quanto eu quiser fazer Do mapa E fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dona no nossos vídeos A gente fez E tem a playlist aí Completa de Axion Verde Pelo menos até a conclusão Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade